Quero lembrar, pessoal, da campanha Doe Calor e Receba Amor, viu? O Grupo Bom Dia de Comunicação lançou uma campanha para aquecer ainda mais o inverno de muita gente que tá precisando. E você, que tem as roupas que há mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Esse é o lema da nossa campanha. Participe com a gente, vem, doa com a gente. Vamos rodar aí a vinheta da campanha pra que você se lembre e faça a doação. O inverno tá aí, o frio não tem perdão Tá na hora de abrir o amar e o coração Agasalho e cobertor Pra você doar calor é só lembrar deste refrão Mais de um ano sem usar Tá na hora de doar Mais de um ano sem usar Tá na hora de doar Roupa, agasalho e cobertor Doar é um ato de amor Doe Calor, Receba Amor Um incentivo à doação de peças de roupas Entregue sua doação nos pontos de coleta Jornal Bom Dia, Lojas Moreto ou Brechó da Jô Uma campanha do Grupo Bom Dia de Comunicação Gente, olha, mais uma vez eu vou lembrar pra você Os pontos de coleta estão aqui no Jornal Bom Dia Vem aqui, deixa a sua doação Já conversa com a gente que vem conhecer a TV Bom Dia Conhecer o pessoal do Impresso, vai ser muito legal Receber a tua visita aqui e já traz a tua doação Ou então você pode deixar nas Lojas Moreto ou no Brechó da Jô Que é o nosso parceiro e que vai encaminhar essas roupas pra quem realmente precisa Tá bom? Lembrando também que a gente vai distribuir pra outras entidades aqui da nossa comunidade Se a gente tiver bastante doação Então quanto mais, melhor, tá bom? Vem e participa Doe Calor, Receba Amor